1, 2, 3 e ação. Olha só, aqui tô eu. Olha a mira ali. Sabe o que estamos fazendo? E aí, Dedé, o que a gente vai fazer hoje? Fala aí, mano. É tirar o arco e o flash. Vai tirar no quê? Tá vendo o arco aqui? Eu vou tirar uma corda qualquer. O meu pai preparou essa corda. Isso aqui se chama flash. Isso é um esporte também bom. Mas pra que você treina isso daí? Pra tirar em quê? Pra tirar em alguns bandidos que a gente vai virar só. Esperarão ainda, esperarão ainda. Você é quem? É o útil e eu? Agradável. Nós somos uma dupla chamada? O útil é agradável. O útil é agradável. Então vai, vamos ver se você é boa de atirar mesmo. Acertou. Ó, acertou a mira. Derrubou a mira, mano. Vamos ver o que aconteceu. Derrubou toda a mira, gente. Olha aí. Meu Deus do céu. Vamos lá, Dedé. Explica pro pessoal aqui o que você tem. Vem cá. O que que eu tenho? É, vem cá. Eu tenho uma flecha, ó. Tá, essa flecha aí. Qual que é o tamanho dessa flecha? Vamos ver? Vamos ver. É o tamanho do meu braço e o tamanho do arco e flecha. Isso, é porque é do seu tamanho, né? Que você é pequenininha. Essa daqui é de 20, ó. Flecha de 20 polegadas. É a flecha chinesa de cross ball. Olha só, gente. Essa flecha aí, ela na verdade é de balestra. Não é de arco e flecha. Aí a gente adaptou aqui um noque, porque ela não tem noque. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Isso aqui não é de cor, isso aqui não é de brincadeira. Isso aqui não é de feitiço. Isso aqui tem ponta, ó. Aqui, ó. Bem pertinho da lente. Olha. Viu? Tem ponta. Focou? Não é igual aquele arco e flecha pequenininho lá. Tá, mas... Mas você brinca isso aí, você faz treino isso aí só com o papai ou você treina sozinha também? Eu treino sozinha, eu treino com o papai também. Ah, sozinha não. Você não treina sozinha. Tá bom. Fala mentira dessa não, não pode. Olha só, gente. Vou começar. Anota aí. Primeiro, ó. Corda. Corda dura. Não pode ser qualquer corda de tricô. Não pode. É o quê? Nem elástico pode ser. Segundo, olha só. Não é pra encostar a pena aqui. É aqui que a pena vai ter que estar, ó. Pertinho daqui. Coloca aqui com muito cuidado pra não se furar. Aí depois, pra você esticar, você vai ter que segurar aqui, ó. Tá marcando? Olha aqui, ó. Olha, tá vendo aqui? É a parte onde segura. Olha só, isso aqui não foi feito pra brincar, tá bom? Então é uma coisa delicada. Mas quem construiu isso aí pra você? Foi papai e eu. A ponta? A ponta não pode estar assim, ó. Não, não pode não, porque senão eu erra. Aqui a deda é esperta. Não é brincadeirinha não. Você não pode pôr o dedo assim. Caso que se não, seu dedo corta. Um, dois, três e ação. Aqui tô eu. Olha a mira ali. Tava o que estamos fazendo. É muito radical. Mas não podem olhar aqui. Não podem olhar aqui. O que é que você tem? O que você tem? Mostra pra nós aí. Olha só aqui, ó. Isso aqui é o lugar onde segura. Olha o noque, né? Olha, tem dois do meu pai ali. O que é esse negócio preto grandão aqui? O que é isso? Isso aqui é uma aljava. Qual que é a sua aljava? Qual que é a minha aljava? Essa é minha. Essa é do meu pai. Sabe por que existe aljava? É pra você nunca esquecer de... Essa aljava é quem fez essa aljava? Foi o meu pai. Com muita delicadeza. Por causa que isso, ó. Agora me fala a diferença aí da flecha do papai pra flecha do dedé. Olha só. Eu vou mostrar a diferença. Olha. Tamanho do braço do meu pai. Que sozinha. Por quê? Por quê? Não tem problema. Não tem problema. Eu arrumo. A diferença da flecha é o tamanho, né? Do braço, né? Põe aqui no braço, né? E aí vê. Ela tem que sobrar um pouquinho do tamanho do braço. Vamos ver. Olha só. A minha é o mesmo tamanho. Isso. Porque aí dá pra você esticar ela no arco sem ela escapar, né? Agora vamos mostrar então como é que é a tira? Aham. Pega lá. Só o arco. Esse aqui é o arco, tá bom? Esse é o arco. Então, esse arco ele foi feito de PVC e madeira. Aqui, ó. Eu entalhei. Fiz um entalhe. Deixa eu mostrar um entalhe. Olha. Aqui, ó. Um entalhe. Aí eu passei um verniz. Esse aqui é feito de roxinho. Essa daqui é a empunhadura dela. Vou mostrar aqui. Segura a flecha. Ele tem uma boa pega aqui, ó. Você segura aqui, ó. Olha a diferença da cor. Olha. É. Esse aqui é do papai ou a de mim? As duas são suas. Então, aqui é parafusado, tudo certinho, ó. Bonitinho. Tá amarrado aqui com borracha. Pode colocar isso aqui, ó. Pode colocar isso aqui. Aí depois vai ser a vez do papai. Tá bom. Que é sem rabeira, hein? Tá. Não, com rabeira, só que com a flecha grande. A gente vai ter que falar uma coisa muito importante, ó. Se a pista tá fria, pode andar aqui, ó. Pra lá, pra cá. Mas se eu falar a pista quente e a pessoa estiver no meio, eu atiro. Vai tomar flechada, né? Aham. Entendi. Aí pode morrer, pode ir no hospital. É. Deixa eu arrumar a sua mira. Ok. A mira tá no esquema, então vai lá. Agora, olha. A mira tá bem no meio. Olha onde o papai assentou. Agora vai acertar também. Errou! Você errou. O papai tem que brincar também, não tem? Aham, porque eu acho que senão fica sem graça. Aí não tem um parceirão pra brincar. Depois, sabe o que acontece? Ah. Todo mundo fica pedindo. Eu quero a mira brincar. Quero não sei o que lá. Quero me enganar. Esse aqui é o meu pai. De camisa azul. Olha só. Pode falar a pista quente quanto quiser. Pista quente. Aperto. Errei. Errou. Mais uma vez? Mais uma vez. Olha onde acertou. Foi bem forte. E isso não é de brincadeira, entende, gente? Escreve no meu canal. Aí no botão vermelho. Olha só. Cuidado. Aí. Agora foi direto. Ó. Aqui, ó. Derrubou tudo, né? Olha. Agora meu pai vai ter que arrumar tudo de novo. Gente. Aperta no botão aqui. Escreve. Tem que mostrar onde que é o botão. Aperta. Peraí. Onde que aperta? Aperta no botão escrito vídeos. Não. Se inscrever. Inscreva-se. Inscreva no meu canal. E aperta no botão onde está escrito vídeos. Aí você vai ver lá. Que tem um monte de vídeos. E compartilha com seus amigos e favoritos na playlist. Para ficar no botão. Tchau, tchau.